Coloca as tuas mãos em cima, por gentileza, Salvador, Bahia, vibra, 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 vibra E faz barulho pra nossa Ivete Sangalo Vem a melhor das melhores Fala, minha delícia! É assim, é? Porra Volante Salvador Você é cheio de guerra Te amo, irmão Eu te amo mais Boa noite Que lindo, Léo, quanta gente Olha o tanto de celular Eita, rapaz, eu acho que essa roupa ficou muito curta Deixa quieto Gratidão Eu te agradeci tanto Por toda a minha vida, ainda mais agora Muito obrigado, muito obrigado Vem a cá, você faria isso por mim? Muito Então, velho, isso aí é uma coisa que você nem pergunta Quando acontecer um negócio desse, você pode ter a certeza De que eu vou estar junto com você Né, gente? Que amigo faz assim A gente é artista, tem carreira, tem essas coisas, história, papapá Viagem, trabalho, mas quando um amigo chama, a gente não nega Gratidão Você tá lindo Você e toda a banda que está aqui também, obrigado aos músicos Boa, toda gratidão, gratidão Bora Você que manda, eu tô aqui do seu ladinho Eu posso usar o polidense? Se saia, minha irmã, que esse polidense vai ser meu Vai começar a bagaceira Agora me peça essa roupa sua aí que eu também quero Não sei, acho melhor não botar assim, não o povo vai ficar louco Tô lhe ouvindo Derruba Vambora Bora Vamos começar Então grita, porra, grita Bora, vai, lida, santinha Rabisca, rabisca Raipadas, danadas, elas chegando na cena Viciadas em problemas Tão iludindo a cidade, elas não são brincadeira Todas carinhas de beijo, mas gostam da bagaceira Com drink de guarda-chuvinha Elas são todas Canta, Salvador É a bebê que tá no comando, macetando, macetando De ladinho, bora, solzinho Manda beijinho pra quem tá filmando, macetando, macetando, macetando De ladinho, bora, solzinho Manda beijinho pra quem tá filmando, macetando, 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 macetando Tão iludindo a cidade Elas não são brincadeiras Todas carinhas de perigo Com trinque de guarda-chuvinha Mas não se enganem, não Elas são todas Canta! É, o bebê tá que tá no comando Massatando, Massatando Massatando, Massatando De ladinho Manda um beijinho que tá fumando Massatando, Massatando Massatando, Massatando De ladinho Manda um beijinho pra quem tá fumando Massatando, Massatando Massatando, Massatando, Massatando De ladinho Massatando, Massatando Gostosas, cheirosas Elas chegando na cena Tão iludindo a cidade Elas não são brincadeiras Todas carinhas de perigo Mas gostam da bagaceira Com trinque de guarda-chuvinha Eu quero a cidade Levanta a mão e grita É, o bebê tá que tá no comando Massatando, Massatando De ladinho Coraçãozinho Manda um beijinho pra quem tá fumando Massatando É de dança, o bebê tá De ladinho Manda um beijinho pra quem tá fumando Massatando De ladinho Coraçãozinho 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 Pra quem tá Mete o solo de manhã aí pra Léozinho dançar Vai, Léo Vai, Léo Mete, pai Mete, vai, mete, vai, mete Ô bebê, o bebê tá Ela é Santana que tá no comando Massatando, Massatando De ladinho Manda um beijinho pra quem tá filmando Massatando, 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 Massatando De ladinho Coraçãozinho, manda beijinho pra quem tá filmando Macetando, macetando De ladinho, coraçãozinho Manda beijinho pra quem tá filmando Macetando, macetando De ladinho, coraçãozinho Manda beijinho pra quem tá filmando Gostosas, raipadas Elas chegando na cena Tão iludindo a cidade Mas gostam da bagaceira Com o drink de guarda-chuvinha Mas não se engane, não Bem forte, bem forte Imagine isso no carnaval, bicho De ladinho, coraçãozinho Manda beijinho pra quem tá filmando Macetando, macetando Só no ABB Olha o drama Aqui, ó Não, 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 não Eu quero drama, eu quero drama Eu quero... Eu quero... Eu quero... Bora, Léo Um, dois, um, dois, três A bebê É o bebê que tá no comando Mas não, não, não Eu quero... O macetando, macetando Macetando, macetando Eu quero drama no ABB Aqui comigo Eu disse... Ah, bebê É o bebê que tá no comando Macetando, macetando Macetando De ladinho, coraçãozinho Manda beijinho pra quem tá filmando Macetando, macetando Macetando, macetando Macetando De ladinho, coraçãozinho Manda beijinho pra quem tá filmando Macetando, macetando Solteira não Se tem virida É que eu tô com as amigas Só as gostosas, as experientes Virar tequila de uma vez Bora, Salvador E na arte de beber Só virar o time de mestre Tudo criadais Papaparará Tem gente que senta pra beber Papaparará Papaparará Tem gente que senta pra beber Papaparará Papaparará Tem gente que senta pra beber Papaparará Papaparará Tem gente que senta pra beber Ai, delícia! Tem gente que senta pra beber A piranha é pra sentar Tem gente que senta pra beber A piranha é pra sentar Tem gente que senta pra beber A piranha é pra sentar Tem gente que senta pra beber A piranha é pra sentar Solteira não A gente é pra sentar É que eu tô com as amigas Só as gostosas As experientes Vira, vira tequila de uma vez Bora, bora, bora E só vira tio de mestre Só vira tio de mestre Ah, esquece Tudo cria Tudo cria Pa, pa, parará Pa, pa, parará Tem gente que senta pra beber Tem gente que senta pra beber Bora, mete dança Quantos no idea Enxerga們 trelotas Para solteira Meu olá é uma mãe Hayes lá noventas MolrasON E ele os revistas nehmen de maqui Aliás, fatig composition E ela toma É que eu tô com as tequila E tatio Não entra A piranha é pra sentar É que eu tô com as bênçãos E papaparará Papaparará Tem gente que senta pra beber Aqui nós devemos dar Papaparará Papaparará Ah, tem gente que senta pra beber Mexe! 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 Suíguirão! Suíguirão! Alem! Alem! Chote! 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 Lindo, lindo, lindo! Tá muito bom, tá muito bem Agora eu vou descer a madeira em vocês Posso? Segura as mesas, hein? Lá ele Eu vou meter a madeira em vocês, hein, Léo? Lá ele Se prepara Que lá vem madeira Aí, ó, quem gosta Marcelo lá na percussão, ó Coisa linda de mãe Bora, pivetão E você acredita, Léo? Que ele falou pra mim ontem, de noite Minha mãe, eu quero ir pro baile da Santinha Eu digo, oxe, eu também quero um bocado de coisa e eu não faço Deixa eu te falar, ele me mandou mensagem hoje Sem saber, sem saber que você vinha Sem saber, aí eu acordei hoje, vi o seu recado e senti, já tava agitando com o Marcelo Já tava rolando, é Ele me mandou mensagem Ô tio, tio é foda, né? Me chamar de tio Tio, mano Ô tio, vou lá tocar uma música com você lá, tira Vou lá Aí eu falei, meu filho, você tem 14 anos Ô minha mãe, eu quero ir pro baile da Santinha Deixa eu lhe contar um bocado de coisa que eu quero, que eu não posso fazer Aí, Léo falou, irmã, eu preciso de você hoje Eu falei, oxe, só se for agora Na verdade, eu preciso sempre, né? Mas tem ocasiões que... Eu só tenho, agora eu só quero cuidar de Liz O resto vai viajar com Lori que eu cuido dela Ok Né? Aquela princesa Já temos onde deixar Vai lá fazer outra criança que eu fico com ela Né, Lori? Pois é, tamo trabalhando Bora, banda Aí quando ele... Eu falei, meu filho, você não sabe Eu vou com você pro baile da Santinha Ele é minha mãe, eu digo, mas a mamãe vai cantar Ele, ótimo Que massa, que massa Então, largue, maestro, vá Vambora Preparados? Agora o couro come São só três e meia da manhã, porra Vamos nessa Me segura que eu vou pro baile desse Que é que tá rolando aqui, hein? Ei, pede sangalo no baile da Santinha Vai! Vai! Perdeu! Traga todo mundo Chama o povo de cá As amigas mais loucas Chama a rapaziada Todo mundo na rua De cabeça virada De roupa colorida Pula! E bota lá no truque O couro tá comendo Pula lá no truque E que quando ela passar Todo mundo vai atrás Todo mundo, o mundo vai Todo mundo, o mundo vai Todo mundo, o mundo vai Prepara a bude Sai do chão Sai do chão Aê! 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 Paraná, Paraná, Paraná Tira o pé do chão E tal me empurra, empurra aqui Tal me empurra, empurra aqui Melhor ainda é pular no meio do povo Melhor ainda é pular no meio do povo E tal me empurra, empurra aqui Melhor ainda é pular no meio do povo E aqui se dança a valsa, aqui se dança a twist Cada um dança de um jeito, só não vale ficar triste Se dança a valsa, dança a twist Cada um dança de um jeito, só não vale ficar Tira o pé do chão E tal me empurra, empurra aqui Tá gostoso, empurra, empurra aqui Melhor ainda é pular no meio do povo Melhor ainda é pular E tal me empurra, empurra aqui Dá um empurra, empurra aqui Melhor ainda é pular no meio do povo Melhor ainda é pular no meio do povo E aqui se dança a valsa, dança a twist De um jeito triste De um jeito triste Se dança a valsa Salvador Salvador Quem quer cair na putaria de verdade? Abre uma grande roda aí embaixo Abre a roda Uma grande roda Agora eu quero ver Eu quero ver No baile da Santinha Abrindo a roda Uma grande roda Eu vou fazer do lado de cá Abre, abre lá, Léo Você do lado de lá e eu do lado de cá Abre a roda aqui Abre, aí, aí Abre a roda Abre a roda Pois não tem sentido essa festa sem você Tava esperando que a alegria lhe vê Pode preparar que eu não tô só Fechou! Salave na cabeça Salave na cabeça Salave na cabeça A gente é carnaval Que nega, que nega Salave na cabeça Salave na cabeça Salave na cabeça A gente é carnaval Segura, segura, segura a caixa Mais uma vez Abre maior Vamos abrir uma roda maior Vamos abrir uma roda maior Alô, Loura Improta Abre essa roda, minha filha Abre a roda bem grandona Bem grandona Eu digo assim Pois não tem sentido essa festa sem você Tava esperando que a alegria lhe vê Pode preparar que eu não tô só Fechou! Salave na cabeça Salave na cabeça Salave na cabeça A gente é carnaval Que legal, que legal Salave na cabeça Salave na cabeça A gente é carnaval Que legal Uh! Muito bom! Confusão boa! Além! Respira que a dor de facão Agora veio com força Calma aqui, calma Respira, vamos? Meta aí que lá vai comigo Vamos embora Lá não se coordena não aqui Aqui esquece Bora! Sabe que eu levo no peito Coraço que bate com boba e tambor Ó, tá banhando a mais doze Que cana mais quente Que letra de amor Eu tô na casa, na tela No quarto, na tela do computador Pra quem tava com saudade Aumenta o volume Que vem chegou A gente Isso aqui É o povo Sangue que chove na beia Faz o que der na velha De batuque e tamborim Se prepara pra subir Ai, 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 ai Tá tremendo tudo aqui Mãe gosta sim Tá tremendo tudo aqui Ai, 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 ai O gigante gosta sim Bora! Valeu, Silvio, diga aí Me ajude, vai Sabe que eu levo no peito Coraço que bate com boba e tambor Siga a baiana Mais doce que cana Mas eu tenho que letra de amor Toda essa coisa na casa No carro, no pé Tô no computador Pra quem tava com saudade Aumenta o volume Que a mente chegou Isso aqui É o povo Sangue que escorre em a beia Faz o que der na velha De batuque e tamborim Se prepara pra subir Mãe gosta sim O gigante gosta sim Ai, 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 ai O quebra, leozinho Quebra, leozinho Quebra, leo Olha pra isso, o Lari brota Tá legal Tá legal É aquele chandão É aquele chandão Faz o que der na velha Faz o que der na velha Faz o que der na velha De batuque e tamborim Se prepara pra subir Ai, 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 ai Xangalo! 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 Já para ir embora? Não, não. Ainda não? Eu estou acompanhando ali, tem muita coisa. Não, ali os caras estão metendo. Os caras estão metendo mais música aqui, velho. A da Messi está muito doida, eu metendo mais música. Ó, vamos essa aqui. Continua nesse fervo aí, isso, isso. Rapaz, só madeirada lá ele aqui, estou vendo, meu irmão? Comigo assim, eu vou metendo e quem quiser que vá sentindo. Lá ele, faz conversa. Ah vá, Rua da Saudade. Rua da Saudade. Vamos cantar comigo, quem sabe? Feito uma viagem Que só tem passagem Pra ir Embarquei Nesse seu olhar Que me faz joar Até onde há Teu beijo em carnaval Teu beijo em carnaval Sonho lindo de viver O que nele tem você A Coração Avenida Deixa desfilar Nosso amor Quem sabe? Eu tô na rua da saudade Chegade de amor Verdade Eu tô na rua da saudade Chegade de amor Verdade Meu coração Faz tum 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 de tambor Faz tum tum de tambor Feito uma viagem Que só tem passagem Pra ir Embarquei Esse seu olhar Esse seu olhar Que me faz joar Teu beijo em carnaval Teu beijo em carnaval Teu beijo em carnaval E o lindo de viver Porque nele tem você A Coração Deixa desfilar Coração Eu tô na rua da saudade Chegade de amor Eu tô na rua da saudade Chegade de amor Meu coração Faz tum 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 Eu tô na rua da saudade Chegade de amor Verdade Chegade de amor Meu coração faz tum-tum de tambor Tum-tum de tambor Meu coração faz tum-tum Eu tô na rua da saudade Verdade Eu tô na rua da saudade Meu coração faz tum-tum de tambor Delícia Bora do ok Vai lhe dar sentia Tem alguém cansado aí? Cante comigo assim Meu amor Olha só É o fim Da aventura humana na terra Meu planeta Deus Ouviremos nós dois na Cade e Noé Olha bem meu amor O final da audicéia até reje Eu quero que vocês se preparem Pra tirar o pé do chão Minha pequena Eva O nosso amor Da última nave Além do infinito Eu vou voar Eu vou voar E voando bem alto Me abraça pelo espaço De um instante Me cobre com teu corpo E me dar A força pra viver Em cima Meu amor Tchau, tchau Olha só Que bonito Vamos cantar É o fim É o fim Da aventura humana na terra Meu planeta Deus Fugiremos nós dois na Cade e Noé Olha bem meu amor O final da audicéia terrestre Quem tá comigo? Tira o pé do chão Vai Minha pequena Eva O nosso amor Na última cenave Além do infinito Eu vou voar Eu vou voar E voando bem alto Me abraça pelo espaço De um instante Me cobre com teu corpo E me dá E pelo espaço De um instante Afinal, não há nada mais Tchau, tchau, tchau E a formada mão Sob o rio Beirute ou Madagascar Coisa linda, baile da Santinha Foi demais Toda a terra Reduzida a nada, nada mais E a minha vida é um flash De controles, botões, antiatômicos Olha, meu amor Final da audicéia terrestre Volta pra cima Tira o pé do chão Vai, minha pequena erva O nosso amor na última tronave Além do infinito eu vou voar Eu vou voar E voando bem alto Me abraça no espaço distante Me cobre com teu corpo unida A força pra viver E a pequena E a pequena, a pequena, a pequena É o quê? Do nada. Agora vocês mexeram comigo. Vocês mexeram comigo. Agora vocês mexeram na minha caixa do catarro. Amo vocês, obrigada. Tá, agora a gente faz... Continua. Vamos chupar? Vamos chupar? Não, vamos chupar. Eu quero um vamos coletivo. Vamos chupar? Porra, vamos chupar direito, honra da mesa. Aí, olha lá. Solta. Lá ele. Infinito, promax, ultra, mega. Vá. Mandei fazer a roupa na costureira. A costureira acreditou que eu estava disposta a ficar nua. Eu falei para ela, é um vestido. Ela falou, não, é um top. Eu digo, é um vestido. Ela falou, é top. Eu falei, então é top, porra. Vamos de top. Cabelo de prancha. Eu vim de top. Como é que é? E aí? Eu quero ouvir. Oh, e aí? Oh, e aí? E aí? Quem vai chupar até de manhã? Tira o pé do chão. Quem vai chupar até de manhã? Alô, Lari, brota. Olha aí direta. Ei, babai chá. 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 E aí? Eu quero beijar. Eu quero beijar. Porque a sua boca é louca Eu vou enfiar o mar no céu da sua boca Eu vou enfiar o mar no céu da sua boca Mas eu quero beijar a sua boca louca Eu quero beijar a sua boca louca Eu vou enfiar o leozito lá em cruzos Eu vou enfiar, diga salvador como é E aí chupa toda, disse toda 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 Ou ei papai xa, ei bala com vaca Eu vou enfiar o leozito lá em cruzos Eu quero beijar a sua boca louca Eu quero beijar a sua boca louca Eu vou enfiar o mar no céu da sua boca Eu vou pular salvador, pula aí E aí chupa toda, disse toda E aí chupa toda, disse toda E aí chupa toda, disse toda Salvação diga Eu quero beijar a sua boca louca E aí chupa toda, disse toda E aí chupa toda, disse toda Oh e aí chupa toda, disse toda E aí chupa toda, disse toda E aí chupa toda, disse toda Aqui, vem ver Vem ver Santinha, diga Salvador, diga aqui pra mim, vai Si, si, si Como é que é? Pode ser mais alto Si, si, si Parou, 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 parou Salta, maestra Um Bate na palma da mão, baile da sentinha Tchau, 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 tchau Tá cheio de não me toque, cê tá querendo e pop Metendo esse doce oxente Você nem me conhece, já tá de cheiro mole Você quem sai perdendo Bebê, 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 bebê Bora, Salvador Si, 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 saia Se, si, 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 saia Se, si, 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 saia Tá se achando diferente Copo d'água no deserto Pega ideia, fique esperto Tá se achando exclusivo Com mais VIP da balada Tira o carro dessa vaga E vem ver Vem ver Vem ver Vem ver Bairi da sentinha Diz aê Si, 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 saia Si, 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 saia Se, si, 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 saia Vem ver Puta que pariu Xambly 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 Júnior Xambly Júnior Vem a Xambly Se, si, si Senhores, mãos pra cima Xambly Júnior Xambly 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 Vem ver Lindo Lindo Que pancada, hein? Vocêphoria aqui Até de manhã com vocês Só curtindo Essa vibe que tá top demais Mas já tá de manhã, viu? Tá mesmo, é verdade Daqui a pouco clareia Rapaz, que negócio bom, viu? Que delícia Eu acho que eu tava melhor ali curtindo Tomando um negocinho Tava tomando um negocinho Tava tomando um negocinho Se saia Tá falando macio, tá dizendo eu queria Tá tomando um negocinho Se saia Tá falando macio, tá dizendo eu queria ficar aqui até de manhã Se saia Deixa eu assistir essa aí De jeito nenhum, pô A gente tem que falar primeiro desse look maravilhoso seu Não, hoje ele tá foda Eu falei a Lori, Lori Eu não tenho coragem disso É o dono do cabaré Você sabe que você me encoraja Se você é o dono do cabaré, qual é o meu papel aqui hoje? E nós somos o quê? Eu sou a mulher da bilheteria, só pode Oi, Invertinha Porque se eu me chatear eu vou assumir o meu verdadeiro lugar Eu entrei como uma pessoa que pega o dinheiro na portaria Mas se eu me chatear Eu vou praquele bolidense ali O Brasil vai saber quem sou eu como artista Pera aí Pera aí Você já falou da costureira aí Meu amor, eu falei pra costureira fazer uma roupa pra mim Ela falou, você vai de top Tá tendo ela na agonia da porra baixando, sabe? Mas meu amor, é o seguinte Eu tô baixando porque ela tá subindo Vai virar top essa porra, já pensou? Pera aí, rapaz, eu não vou conseguir nem falar Vá Senhoras e senhores, que honra estar aqui no bairro Da Santia Mais um ano Que delícia encontrar vocês E encontrar, na verdade, eu nem esperava Encontrar a Invertinha também Aqui, na verdade, eu sabia que Invertinha ia cantar Mas eu não sabia que eu ia chegar bem nessa hora Então eu tô muito feliz de estar aqui E vocês sabem que aí eu tô completamente em casa Literalmente Em família Graças a Deus E aqui mesmo É verdade Aqui, essa pegada aqui é a pegada família Família, literalmente Aqui ninguém mexe com essa turma aqui Ninguém mexe com a gente E aí, mamãe? Você que tá no comando, viu? É Invertinha que tá no comando, papai É cabaré? Então eu vou comandar essa porra Vai me dar um sentinho? Ah, cabaré Deixa eu só falar um detalhe É importante Léo, outro dia, numa melhor segunda Ele chegou de shortinho De cueca, samba, canção Tipo você De pijama Aí eu digo, pô, vou botar um pijama hoje Pra chegar lá também e surpreender, Léo Agora eu vou lhe falar Você meteu um tênis caro aí, branco E sai pra levar um pisão Se eu sair com um tênis desse Se uma pessoa pisar em mim Eu tomo ódio da pessoa, imagina Mas quem me ensina é ele Essas coisas Óculos Tênis, sapato assim Esse bicho é estiloso Ele é demais, pô Eu nem ligava pra esse negócio William Costa aí Vai aumentar o cachê do meu personagem Vai mamãe, que eu tô por você Vá, porra, é nosso som, Caira Bora Quem quer invertir em Xande e Léo? Derruba, derruba a dupla O carnaval Ah, o carnaval São sorrisos estampados Lá, sacadas O povo de braços abertos Cheio de alegria Se é pra viver Vambora lá Cada segundo Aprecia Então pra quê Deixa passar Esse é o momento A mão em cima, baile? A mão em cima, baile? Se está vazando E é rua, é gueto É todo mundo É rua, é gueto Bota a mão pra cima, baile? Eu não vou embora Sobe Vai para o grave pra fora Que hoje a gente não tem hora Vamos, vamos Vamos, vamos E pra que deixar pra amanhã Se a folia é agora Oh, vamos Agora Tu grave pra fora Que hoje a gente não tem hora Vamos, vamos E pra que deixar pra amanhã Se a folia é agora Vamos, vamos Vamo Se é pra viver, mora lá Cada segundo acontece Então pra que deixar passar Se esse é o momento Canta Bahia E é rua E é rola E é todo mundo E é rua E é gueto Bota a mão pra cima, louça Tinha, sua meia, sua meia Oi, Batu, grave pra fora Que hoje a gente não tem hora Vamos, vamos, vamos Pra que deixar pra amanhã Se a folia é agora Vamos, vamos Oi, Batu, grave pra fora Que hoje a gente não tem hora Vamos, vamos, vamos Pra que deixar pra amanhã Se a folia é agora A mãozinha pra cima Na palminha da mão Bota a mãozinha pra cima Santinha na palma da mão Bota a mãozinha pra cima E na palma da mão E pra que deixar pra amanhã Subiu Subiu Vamos, vamos, vamos Bora Deixa o balanço um pouquinho na moral Deixa o balanço um pouquinho na moral Deixa o balanço um pouquinho na moral Bota a mãozinha pra cima Você viu, né, pai? Você veio diferente hoje Isso aí, pai Você tá no estilo diferente hoje Tá gostoso, tá gostoso O que é isso, mulher? Tá bonito, tá bonito Você tá mais alegre do que essa Mentira, você sabe como é Tá solto, tá solto Você tá ligado que quando a gente se encontra Não encontro, né? Pior que é assim mesmo Peraí, peraí Canta com a gente Bota o grave pra agora Que hoje a gente não tem ar Pra que deixar pra amanhã Se a folia é agora Bota o grave pra agora Que hoje a gente não tem ar Ô, Xande Ô, pode assim, ó Se é pra viver Coisa linda Cada segundo Então, pra quê? Esse é o momento Todo mundo É rua Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima Lindo, lindo, meu pai É todo mundo É rua É gueto É rola Atenção! Ô, bota o grave pra tiro Pé do chão Ô, não, comoradinho Viva que deixar pra amanhã Se a folia é agora Ô, bota o grave pra fora Que hoje a gente não tem ar Pra que deixar pra amanhã Se a folia é agora Ô, bota o grave pra fora Viva que deixar pra amanhã Viva que deixar pra amanhã Aí, maestro Caramba, salva de palmas pra essa banda Quando a banda gosta A banda vai no solo Rapazinho ali é meu coligado Você sabe das histórias, não? De Radamés? Sim Quase nenhuma Ninguém sabe, realmente É uma coisa que nós não sabemos Minha história é de Radamés Ninguém sabe, mas eu sei Só a gente, nem Radamés Nem ela sabe Vivendo 30 anos com você A gente sabe Amores, eu vou embora Que Xande agora vai fazer o show Aonde? Você quer que eu tomei? Ah, é Você ficou doida? Não, então eu fico aqui um pouquinho Com o Léo Só fazendo a presença Vambora Eu fico aqui de bailarina Com minha roupinha Toda bonitinha de bailarina Ah E agora eu vou deixar Virar top essa porra Ô, Léo Então vamos aproveitar Que o Vietinha vai ficar um pouquinho Vamos cantar A nossa atual Vambora O que você acha? Ah, é? Vambora, vambora, vambora Então bora Já estamos atingidos aqui É só o tempo do Já está trocando Isso Já? Eu gosto assim de banda que troca Lá ele É, Léo Zito Ô, Léo Em vez de estar com umas conversas atravessadas Era porra hoje Deixa eu falar um negócio com você Ei, Vietinha Diga, diga Com todo o respeito e amor do mundo Que eu tenho a esse cara Que eu admiro É um irmão querido É demais Realmente um gigante Mas essa roupa ele pegou lá no meu acervo De 1999 Você está entendendo? Você está ligado nisso aí, papai Eu estou sabendo das coisas Ultimamente meus lucros estão nesse acervo lá Rapaz, eu adorei isso aí Boca de sino Tá lindo mesmo Você também está lindo, Xande Vocês estão lindos É, deixa eu quietinho Não, vocês estão lindos Os dois Obrigado, bebê Aliás, em matéria de homem lindo A Bahia está muito bem servida Né, não, menina? Né, não, meninos? Ai Eu gosto assim Bora Bora que você é a nossa presidenta Eu vou ficar aqui só Fica aí Aonde você quiser Eu sei fácil se você quiser Você sabe, né? Hombrinho, hombrinho Soca, soca Oi Hombrinho, hombrinho Soca, soca Rebola, rebolada Hombrinho, hombrinho Soca, soca Rebola, rebolada Bora botar as vezes A galera já fazendo A galera já fazendo Faz a pose Dá o close Faz a pose Dá o close Olha o flash Oh, gente Dá o flash Essa mina da louca Não sabe de nada Descontrola Hombrinho, hombrinho Soca, soca Rebola, rebolada Hombrinho, hombrinho Soca, soca Rebola, rebolada Hombrinho, hombrinho Soca, soca Rebola, rebolada Hombrinho, hombrinho Soca, soca Tá a cabeça Comando é seu, tá? O quê? Comando é seu Ah, tá bom Eu e o Léo somos bailarinos Vamos embora Vamos embora É Bora meu baile Fica com a gente Imporção, senão Senhoras e senhores Show de harmonia Eu disse, tá? Tá atrevidinha Só na pressão Ou faz assim Ali ela tá fora do padrão Então, bota Do paredão Que a massa e amarra É carta Jogadão É só rajada Essa mina da louca Não sabe de nada Descontrola Hombrinho, hombrinho Soca, soca Rebola, rebola Hombrinho, hombrinho Soca, soca Rebola, rebola Ombrinho, ombrinho, soca, soca, 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 rebola, rebola Obrinho, obrinho, o saca, saca É o Santana! Tá, tá, atrevidinha só na pressa É que a sua linha ela tá fora do padrão Bota no paredão que ela se amarra É gata, joga, não, é só rajada Ai, essa mina tá louca, tu sabe de nada Descontrola Obrinho, obrinho, o saca, saca Tua palavra é meu Obrinho, obrinho, obrinho Isso, né, Betta? Obrinho, obrinho, o saca, saca Faz a pose, Salvador, faz a pose Comando, Léo, comando Faz a pose, olha o close, olha o flash Faz a pose, olha o close, olha o flash Essa mina tá louca, tu sabe de nada Descontrola Obrinho, obrinho, o saca, saca 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 Essa mina tá louca, tu sabe de nada A rocha cheia de harmonia A rocha cheia de harmonia A rocha cheia de harmonia Era aquela conversa nossa no fim, né? Eu errei Eu também Você também? Eu também Eu falava Obrinho, obrinho, saca, saca Rebola, rebolada Obrinho, obrinho, saca, saca Joga, negona Obrinho, obrinho, saca, saca Vai Agora esquece É vida de ververda dançando descontrolada até o final do ano Então vá pra esse negócio Pra as músicas da gente ficar tudo pipocada Atrevidinha só na pressão Faz a sua ali, ela tá fora do... Que isso, mulher? Bota no paredão que ela se amava É cada jogadão É só uma jata Essa mina tá louca, tu sabe de nada Descontrolada Obrinho, obrinho, saca, saca Bola, rebola Obrinho, obrinho, saca, saca Rebola Obrinho, obrinho, saca, saca Obrinho, obrinho Eu gosto do ao vivo, eu gosto do mundo Faz a pose, vai Faz a pose Faz o close Olha o flash Faz a pose Olha o close Vai subir, vai subir, vai subir Ai, essa mina tá louca, tu sabe de nada Descontrolada Obrinho, obrinho, saca, saca É isso, rebola Obrinho, obrinho, saca, saca É isso, rebola Obrinho, obrinho, saca, saca Obrinho, obrinho, saca, saca Faz a pose Olha o close Olha o flash Faz a pose Senhoras e senhores Chão de harmonia em vez de sangalo Bora, papai Obrinho, obrinho Essa eu vou botar no repertório carnaval, hein, Charis Deixa eu falar um negócio Ema, Charis Você acordou Porque ela acordou Pra ver Agora a gente se lascou Ah, meu amigo Eu tô acordada desde seis da manhã E meu amor E você que manda Você faz o que você quiser Deixe ela Sempre Bora Gente, o que você quiser, mulher Então, porra Uma mulher, só legal Eu posso O povo pode cantar Oh, meu filho E será que eles cantam Eu acho que eu não sei se eles vão cantar Você acha Vai roubar tudo, hein Tô em dúvida, tô em dúvida Atenção, Santinha Por favor Se vocês souberem Vocês vão cantar muito forte Com a gente E quem cantar mais alto Cada um vai ganhar um dia de trio elétrico No carnaval Com cada um da gente Calma aí, hein Tem gravação? Ninguém vai saber Você falou isso mesmo, garoto? Eu falei isso mesmo Você tem certeza, garoto? Você falou isso mesmo, garoto? Pode ser? Podemos? Vá Agora? Oxi Pode ser? E eu sinto uma grande emoção aqui dentro de mim O hino Que me envolve, que me chama Eu vou seguindo com fé E maravilha é ver esse povo que não arreda o pé É febura, vem pra cá Repara, Salvador Repara, Salvador Está fria Repara, meu baile Solta pra cima Solta, solta Comando, 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 comando a harmonia Passando fogo se joga Eu vou levando Eu vou levando Eu vou levando Eu vou levando Tô me sentando Eu vou levando Vou formando o corpo Vou formando o corpo da harmonia Passando fogo se joga Bora, João Que me envolve, que me envolve, que me chama Eu tenho que seguir Vou seguindo com fé Seja o que Deus quiser Maravilha é ver esse povo que não arreda o pé É febura, vem pra cá Se envolver nessa folia Que tá no comando aí Vem São Carlos que vem da Bahia Comando, comando, comando Amoria passando fogo se joga Diga aí Comando, 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 comando Amoria passando fogo se joga Diga aí Leva, levando Leva, levando Pera aí Vou diga aí, meu povo Quem tá no comando Ivete e Sanga E Xande e Léo dançando Diga aí, meu povo Quem tá no comando E Xande e Vete Léo tá no comando E é febura, vem pra cá Se envolver nessa folia Vou dar a mão pra cima, Santinha Comando, 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 comando Vai Bora, querido Eu vou levando Eu vou levando Eu vou levando Vou comando Eu vou comando Amoria passando fogo se jogando Eu vou levando Eu vou levando E eu vou levando E a gente um beijo, viu? Tchau Leozão, eu acho que eu vou deixar você Eu vou com o Ivete Tchau Eu prefiro o Ivete O que é isso? Eu não vou passar, não é sacana? Com todo o respeito ao Daniel A minha irmã querida Ele abençoe Eu acho que eu já vou com ela, né? Não, não, vai não, pô Na hora que eu vou me dizer Se advertir Mentira Você tá em casa Você vai ficar aí do ladinho? Vou, vou Se você ficar do ladinho Eu faço mais um E a gente vai embora A gente faz mais um Eu vou pra percussão, então Vou pra percussão Vê, vê, tá na percussão Que moral Fica aí Eita, zurra Bora, meu bairro Sacoagem Não para não Não para não Joga, brava Balança 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 Eu começo Você é o povo O povo O quê? Até dentro de casa Meu tique nunca para No final de semana É muito volume Na caixa e não Arraga A cadeira E o sofá Só não pede pra parar Até pra ter O seu Tó, 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 tó Um, dois, três Eu vou contar É pra meter, dança Alô, Santinha É pra meter, dança Olha a cor, Santinha Joga aí, joga aí Que eu vou ficar aqui Joga, joga 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 Eu admiro, tenho um tique nervoso Escuto o solinho e começo a mexer o corpo Até dentro de casa, meu tique nunca para No final de semana é muito volume Chega a caixa, arrasta a cadeira e o sofá Só não pede pra parar Peraí que tem mãe e filho Um, dois, três eu vou contar Prepare pra empilar Aí tem que registrar Vai jogar na cintina Vai jogar na cintina Vai jogar na cintina Vai jogar na roda Joga na cintina Vai jogar na cintina Ela não aguenta ouvir o solinho Santinha não aguenta ouvir o solinho Olha praquilo Um, dois, três eu vou contar Prepare pra empilar Atenção Conta aí, Santinha, conta aí Que coisa linda, meu pai Joga na cintina Vai jogar 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 na cintina Jogando 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 na cintina Ah, velho, eu te amo, velho. Te amo mais. Obrigado, velho. Que Deus te abençoe muito sempre. Santinha! Chora! Bora! Bora, Carvalho, bora em prota, bora! Sim! É, trago e salvo! Salvo, salvo, salvo! Peraí, peraí, peraí! Nesse samba tão gostoso Ô, cumpade, não pode vadear Ô, cumpade, lhe prendeu Disse que se sair vai apanhar A cumpade entrou na roda Sambando que nem mulher de bamba Eu quero as duas mãozinhas pra cima Na palma da mão, vadeia Ô, vadeia, cumpade, vadeia Eita! Samba, vadeia Ô, cumpade, vadeia Eita! Requebra, cumpade, vadeia Samba, cumpade, vadeia Parou, parou, parou É o novo som de Salvador É o novo som de Salvador Ihhh, o som de Salvador Ô, som de Salvador Ê, o som de Salvador Ê, o som de Salvador Ê, da Carvalho ou da H&M Ihhh, o novo som de Salvador Eu, novo som de Salvador Tira a cadeira que abre a roda Menina é hora de quebrar Tira a cadeira que abre a roda Todo mundo descendo Ô, vá descendo Ô, tava quebrando Ê, tava sentendo Tô suinhando Ê, tá descendo Ô, vá quebrando Ê, tá descendo Sim, essa menina não é capaz De botar um pião pra guardar Essa menina não é capaz Santinha desce Santinha desce Vou descer agora Vou dar todo mundo Eu tava desendo Eu tava quebrando Ô, vou descendo Eu tava quebrando Ô, se o engano Aí só vocês, né Eu desci, ó Olha isso, olha aí O quê? Mais uma vez, bem alto, por favor Chora, Viola Vai, Viola Vai, Viola Vai, Viola Vai, Viola Rala, rala, rala Rala no demê Tá no demê Ela diz que quer brincar Ela, ela no demê E ela tá, ela tá Ela tá de corpo humano Mas ela tá, ela tá Ela tá de corpo humano Vai, vai Ai, 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 ai As cadeiras me dão Ai, 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 ai As cadeiras me dão Parou, parou Agora pare Pegue no bumbum Sim, sim Agora mexe Pegue no compasso Sim, mãe Agora pare Pegue no bumbum Agora mexe Fecha aqui a carreira Essa daqui é o seguinte Você tá ainda aí, mulher? A gente A gente A gente A gente Senhoras e senhores Eu cheguei aqui Tomei um susto com o Marcelinho Velho É complicado pra gente Senhoras e senhores Marcelo Sangalo Quebrando tudo ali atrás De vez em quando Ele aparece Na frente do palco Eu digo Qual foi, meu tio? Ele Tô curtindo, tio Qual foi? Essa daqui É só realmente Pra quem conhece De samba De roda De roda Da Bahia Eu vou fazer Porque Léo Deve estar chegando E ele vai continuar A festa E eu vou pedir Pra banda Deixar bem baixinho Mas quem conhece Quem respeita Quem ama E quem já foi Na melhor segunda-feira Do mundo Vai cantar Pode ser? Confio em vocês E meu coração Tá mandando fazer Na palminha da mão Sim E essa paixão É antiga O lado de cá Tá afiado, hein? Eu quero ouvir esse aqui E meu coração Tá mandando Fazer o quê? Na palminha da mão Por favor Essa paixão É antiga Já virou moda E nenhuma menina vai Machuca meu coração Eu sei que você, rapaz Bate na palma da mão Viola faz o bordão E o pé vai na marcação Viola faz o bordão E o pé Canta comigo Quem sabe de mim Sou eu Quem sabe de mim Sou eu Quem sabe de mim Sou eu